O Senhor Que Estás Na Cruz O Senhor Que Estás Na Cruz E Muita Felicidade E Muita Felicidade Desejo de Coração De Nenhum Ser Humano Passe pela Somidão O Senhor Que Estás Na Cruz No Alto Doa Saúde Aos Que São Meus Inimigos Desejo Muita Saúde Desejo Muita Saúde É O Que O Desejo Sou E Também Muito Amor E Tudo Que Há De Bom O Senhor Que Estás Na Cruz No Alto Doa Saúde Aos Que São Meus Inimigos Desejo Muita Saúde Desejo Muita Saúde É O Que O Desejo Sou E Também Muito Amor E Tudo Que O Desejo Muita Saúde E Tudo Que Há De Bom Desejo Muita Saúde Desejo Muita Saúde É O Que O Desejo Muita Saúde Desejo Muita Saúde Desejo Muita Saúde Há Quem Desejo Muita Saúde 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 Desejo Muita Saúde